E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, nesse momento aqui eu tô saindo de casa pra ir visitar o meu Audi R8 na oficina. Pra quem tá ligado aqui no canal, eu sofri um acidente com o meu Audi R8, onde acabou quebrando bastante coisa no meu carro. E gente, isso aí já se passou aí mais de um mês, né? Eu acho que fez um mês na semana passada. E agora, véi, que o negócio tá começando a fluir. Porque as peças do Audi R8 são peças, assim, que demoram muito pra chegar. São peças que, tipo assim, a gente não consegue providenciar elas da noite pro dia. E, mano, o carro foi parar agora numa oficina de funilaria, porque começou um processo, tipo assim, de pintura de algumas partes que precisam ser pintadas. Por exemplo, o capu, por exemplo, a lateral ali da porta, que acabou dando uma raladinha por conta do amassado do capu. E, mano, eu vou falar pra vocês, véi, eu tô muito ansioso pro meu carro voltar. Tipo, tá me partindo o coração, sabe? Ter um carro igual o R8 e ele não tá aqui comigo. Eu confesso pra vocês, mano, é muito chato isso. Tipo, é um negócio que mexe muito com a minha cabeça. Tem hora que eu fico pensando aqui, poxa, mano, que eu queria ir pra tal lugar com o carro e o carro não tá aqui. Que eu confesso pra vocês, é um negócio que aperta, assim, o coração. E nesse momento aqui agora, eu tive uma notícia em que o Audi R8 já tá num processo, assim, bem avançado da recuperação dele. E por isso, eu tô indo visitar ele pra ver como que tá aí no processo de recuperação dele. Porque até onde eu sei, não tinha um farol. E agora o carro tem um farol, que eu vou mostrar pra vocês, que no caso parece que é provisório. Porém, vocês vão ver que, tipo assim, que o carro já tá montado, tá, tipo assim, tá praticamente pronto, né? Só tá faltando alguns detalhes que eu vou explicar pra vocês na hora que a gente encontrar o carro. Antes, eu queria dar um aviso que eu vou sortear uma moto lá no meu Instagram pra vocês que me seguem. E o processo pra participar é muito simples. Basta você esperar sair a foto oficial, que ainda vai sair nesse mês de janeiro, e seguir as regrinhas que vão tá na descrição. Não é pago, é totalmente de graça. É uma ótima oportunidade aí, gente, pra vocês que me seguem pra ganhar uma moto. Essa moto, ela vai ser uma moto aqui do canal, em que a gente vai fazer vários vídeos, eu vou fazer algumas modificações nela conforme o que vocês gostarem, o que vocês quiserem. E depois, eu vou presentear vocês com ela. Mano, vai ser top. Fala aí, gente. Isso aí vai ser muito top. Então, eu quero vocês lá participando, beleza? E também, ó, já não esquece de se inscrever aqui no canal, rumo aí, ó, 14 milhões de inscritos. Conto muito com sua ajuda. Manda o canal aí pra todo mundo. A gente tá embalado aí pros 14 milhões. Logo, logo a gente vai chegar. E, moleque doido, partiu ver o R8? O Uninho aqui tá precisando dele pra fazer a dupla mortífera do Teste das Interesseiras, né? O Neira aqui, mano, tá chateado porque ele precisa do R8 pra fazer essa dupla dinâmica, né? Eles são a dupla dinâmica. O R8 e o Uno parado na rua, mano, pra fazer o Teste das Interesseiras, vai ser a coisa mais magnífica do mundo. Então, tipo, eu não vejo a hora. Tem a caminhonete nova aí que chegou no canal, né? E tal, Zah, a Amarok. Porém, a Amarok é uma nave, né? Não tem nem o que falar, é bem difícil falar assim que as mulheres não vai querer andar na Amarok. Porque, mano, camanetona dessa, bicho. Cê é louco? Olha o volantinho aí, o volantinho. Pá! Olha o tono. É um trambolho, né, mano? É uma nave também, é caminhonete. Então, eu não vejo a hora do R8 voltar pra fazer dupla com o Linho. Bom, vamos sair daqui? Vamos pegar aqui nossa camanetona. Vamos de aí. A Amarok, olha lá. Tá meio fria. Tem que dar uma esquentada. Dá uma ligadinha aqui. Vamos deixar o motor dar uma esquentada, né? E vamos partir. Partindo daquele jeito. Sei que na hora que esse carro estiver pronto, mano, mas não vai causar. Mas não vai causar. Vocês não perdem, por isso, pera. Não vai causar, tipo, muito. Muito mesmo. Bom, vamos esperar aqui. Partiu visitar nossa Audi R8. Bora lá. Aí, galera. Cheguei aqui, mano. E, ó, caranga tá aqui. E ele tá, tipo, praticamente montado, tá ligado? O que tá faltando mesmo aqui agora, mano, é chegar o para-choque pra gente alinhar e pintar. Gente, o R8 tá quase pronto. Ó, vou abrir aqui pra vocês verem, ó. O capô até abre, hein? Tá com porta-malinha aqui já, né? Aqui as ferramentas dele aqui, ó. Tá meio bagunçado ali. Mas, ó, pra vocês entenderem melhor, ó. A gente já tá, né? Tá faltando ali o farolzão aqui nesse canto. E o para-choque, né, velho? Que vai vir aqui embaixo, né? E, tipo, esse lado aqui, ó, vocês podem ver que tá do mesmo jeito, ó. Ó, tá do mesmo jeito que tá ali, ó. Farol, ali um radiador, né? Essa capa aqui também, ó, que tá pra chegar. E essa outra aqui também que tá pra chegar. Só essa aqui foi R$2.500, gente. Só esse plástico aqui, ó, que pega aqui no pneu aqui, mano. É um negócio surreal. Já aqui, ó, vocês vão vendo aqui que, tipo, tem essa lateral aqui, tá o radiadorzão ali também. Aqui, o farol vai encaixadinho aqui. E aí, mano, falta aquele plástico. Falta esse plástico aqui, ó. Nesse lado, que tá vindo já, ele vai vir aqui. Tá faltando um que vem por baixo da roda aqui também. Que tá ali do outro lado. E, mano, já tá ganhando forma, né, velho? O para-choque parece que chega essa semana. Ele já chega pronto já pra colocar no carro. É só colocar, instalar e pintar. E eu vou te falar, hein, mano. O negócio tá ficando salgadinho. Porque eu acabei de passar aqui nessa loja que é onde tá sendo feita a fundaria do Audi A8. E a brincadeira, mano, vai ficar caro. Vai ficar caro. Não vou dar o preço final ainda. Porque tem coisa que pode ser feita. Tem coisa que pode ser mudada. Tem coisa que pode aumentar o valor. Mas tá ficando aí em aproximadamente R$20.000, gente. R$20.000. Olha isso aqui. Olha que dó, mano. Que dó da nave, hein? Que dó do meu baby, Jax, hein? Que dózinha dele, hein, mano? Mas logo vai tá na pista de novo. O importante é que aqui, ó, o motorzão V10 tá intacto, né? Por dentro, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês o jeito que tá. Vocês dão uma noção? Ó, vou até com a chave aqui, ó. Se quiser dar uma ligada. Ó, vamos dar uma ligadinha aí. Raia. Raia. Olha que beleza, hein? Que beleza, hein? Olha aí, é só, rapaz. Nossa, se você apitou um negócio ali, vai ver se alerta, sei lá. Dá uma olhadinha aqui, essas três, hein? Olha aí. Ai, 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 era isso aqui, mano. Belezinha. Ó. Você é louco, hein? Você é doido, filho. O bagulho tá nervoso. Ó, pra vocês verem, ó. Só vou dar uma cidadinha de amo desigar sobre eu matar a saudade, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, mostra aí. Matar a saudade? Matar a saudade? Esse é só pra matar a saudade mesmo, né? Não vamos esforçar o bichinho aqui enquanto ele tá aqui, ó. Tá abertinho, né? Vocês estão vendo aí que o bichão tá desmontado praticamente, né, mano? Mas tá ganhando a forma dele já. E logo, logo, tá na pista de novo, hein? Ó. A fusão tá até fechando bonitinha. Ó. Vou fechar aqui o capô. Ó. 6 E. Já pensou? Será que dá pra sair com ele na rua desse jeito, mano? Já pensou? Sai com ele na rua desse jeito? Sai com ele na rua desse jeito. Isso ia ser pra causar, hein, velho? Bom, vou fazer o seguinte. Vamos dar tchauzinho pra ele. Vamos voltar pra casa. Ai, caramba. Vou ficar com saudade, hein, mano? Vou ficar com saudade. Mas logo, logo, o R8 aí, ó. Tá de volta. A brincadeira aí tá ficando meio cara, né? Tá ficando um prejuízo muito grande. Mas, infelizmente, né, mano? Compramos um Audi R8, né? Realizamos um sonho de qualquer quebrada, né? Comprar um Audi R8. E pra nosso azar, a gente acabou se envolvendo no acidente. O que deixou a brincadeira aí, ó. Fez salgado. Então, Audi R8, não tem como isso aqui ficar em, tipo, em mil reais, em dez mil reais, tá ligado? Não dá. É um carro muito potente. Vocês viram que a gente conseguiu até dar um acelero nele aqui. O motor tá em perfeito estado. Tá tudo funcionando filé. E, mano, na hora que isso aqui voltar pras pistas, velho, vai ser sucesso. Porque o escape novo dele tá esperando já. E a pintura também. A pintura não. Envelopamento, no caso, né? Que no caso é dourado. Tá esperando a gente pra ser colocado. Mas, primeiro, tem que fazer a pintura. Teve gente que comentou, Mike, já que você vai envelopar, porque ao invés de pintar, você não envelopa. E, gente, não dá certo. Porque o capulho ainda tem que ser alinhado. Vocês tão vendo que o capulho aqui, ó, nessa parte aqui, ó, tá perfeito, né? Ó, esse aqui é fã de ralo, tá ligado? Aqui, ó, tá certinho. Porém, do outro lado aqui, ó, vocês viram aqui, ó, tem uma sobra, né? Mas essa sobra é falta de alinhar. E só pode alinhar depois que, tipo, tiver o farol aqui certinho com o para-choque. Então, o farol tá dando umas manutenção. Pelo que eu vi, aquele farol que foi colocado aqui, ele tá com a lente quebrada pra somente alinhar. E o para-choque também já tá chegando. Ele vai ser pintado, o carro vai ser montado, vai ficar tudo nos confortos. Bom, vou fazer o seguinte, mano, vamos voltar pra casa. Nossa, me deu uma felicidade acelerar esse carro, né, mano? Tipo, matei um pouco da saudade dele, mas minha saudade mesmo vou matar na hora que a gente estiver andando pra ele na rua. Bom, vou fazer o seguinte, vou encerrar esse vídeo por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Fica ligado aqui no canal que tá saindo vídeo novo todos os dias, um meio-dia e outros seis horas da tarde. Me segue lá no Instagram que logo, logo vai ter o sorteio de uma moto pra vocês. Então vai lá no meu Instagram que é Mike Moraes, tá aparecendo aqui em cima. Corre lá e já me segue. Fica esperando a foto oficial sair. Bom, vamos ver nesse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo e até o próximo vídeo. É nóis, valeu e fui!